Olá, meu nome é Carlos, sou auxiliar de serviço de restaurante e lanchonete e hoje vou preparar uma sopa de legumes com carne, feijão branco e macarrão. Vamos aos ingredientes, meia xícara de chá de feijão branco, 1 quarto de xícara de chá de macarrão ave-maria, 100 gramas de carne bovina, 3 quartos de xícara de chá de vagem, 1 xícara de chá de cenoura picada em cubos, 1 xícara de chá de repolho picado em cubos pequenos, meia xícara de sábio cebola picado, 3 dentes de alho, 1 quarto de xícara de chá de alho poró, 1 quarto de xícara de chá de salsão, 4 xícaras de chá de água, 2 colheres de sopa de azeite e sal a gosto. Vamos ao modo de preparo. Cozinhe o feijão em uma panela de pressão com 2 xícaras de chá de água em uma pitaz de sal por aproximadamente 10 minutos, até que fique macio e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola, o alho, o salsão e o alho poró. Música . 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 Espero que tenham gostado, não deixem de seguir o Sesc Barulhos nas redes sociais.